Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Cablan, eu sou o professor Cablan e nessa vídeo-aula eu trago pra vocês uma questão aqui, um problema de concurso envolvendo aí regra de três composta mas de um jeito diferente de fazer, um jeito mais fácil, mais simples que você vai, tenho certeza, vai aprender e se você aprender comigo, já sabe né? Se inscreve aqui e deixa aquele seu joinha, beleza? Então vamos pra mais esse vídeo aqui ó É isso aí rapaziada, vamos ler o vídeo aqui, vamos ler aqui o problema Então o problema aqui é o seguinte, tá lá, tá escrito aqui ó 5 trabalhadores de produtividade padrão e trabalhando individualmente beneficiam ao todo 40 kg de castanha por dia de trabalho de 8 horas considerando que existe uma encomenda de 1,5 tonelada de castanha para ser entregue em 15 dias úteis quantos trabalhadores de produtividade padrão devem ser utilizados para se atingir a meta pretendida trabalhando aí 10 horas por dia Então já sabe né meu, pause o vídeo, leia atentamente e depois vem ver como é que faz, certo? Então olha aqui as informações que nós temos aqui ó, são 5 trabalhadores E cada 5 trabalhadores conseguem fazer aí ó, 40 kg de castanha por dia Então um dia de trabalho, né? Por dia de trabalho aí Além disso ó, trabalha 8 horas Tá bom? Então são 4 informações ó Trabalhadores, quantidade de castanha, dia e horas por dia Se ligou na parada? Vamos ler o resto aqui ó, que tem mais informação para você resolver o problema Olha lá, 1 a quantidade então 1,5 tonelada Quantidade de dias, 15 dias E além disso vão trabalhar ó, 10 horas por dia Então depois que você identificou as grandezas aí Aí é hora de montar a nossa regra de 3 Vamos começar assim ó Vamos pegar aqui e fazer bonitinho para você, bem organizadinho ó Uma coluna para a quantidade de trabalhadores Uma coluna para a quantidade de castanha Uma coluna para o tempo né, horas por dia aí que eles vão trabalhar né E além disso tem a quantidade de dias também Feito isso, vamos colocar agora aqui, vamos preencher ó Nós temos aqui 5 trabalhadores 5 trabalhadores Esses 5 conseguem fazer 40 kg Trabalhando 8 horas por dia Em um dia Tranquilo? Pois bem, agora nós temos que saber quantos trabalhadores serão necessários né Então não sabemos, vamos chamar de x Atenção que está em tonelada hein Não pode trabalhar com duas unidades diferentes Então vamos transformar primeiramente ó 1,5 toneladas em quilo Então é só multiplicar por mil aí você tem aqui né A conversão, 1.500 Então vamos usar esse valor hein 1.500 aqui ó A quantidade então que eu tenho que fazer aqui 1.500 kg 1.500 kg Trabalhando aí 10 horas por dia Quantos dias? 15 dias Pronto ó Montou a regra de 3 Agora você vai fazer o que? Vamos pegar aqui ó A grandeza Que tem o valor desconhecido né Que é incógnita Que é trabalhadores Vamos pensar da seguinte forma Se você aumentar a quantidade de trabalhadores O que vai acontecer com a quantidade de castanha? Vai aumentar também Se você aumentar a quantidade de trabalhadores O que acontece com a quantidade de horas diárias? Então você vai trabalhar menos por dia né Se tem mais trabalhador Mais gente trabalhando Trabalha menos E consequentemente também Menos dias Então você tem aqui ó Grandezas diretamente proporcionais Trabalhador e quantidade E grandezas inversamente proporcionais É trabalhador e horas por dia Tranquilo? Então agora que vem o macete ó Isso aqui você não vai ver em lugar nenhum Só aqui no canal do Cablan Que é o que? O método cabeça e bunda Aqui é a cabeça Né? A cabeça Vou chamar aqui de cabeça E aqui ó É a bunda É assim que você vai decorar isso aqui meu filho Cabeça e bunda Como é que faz isso daí mano? É o seguinte ó Vamos pegar o x que a gente quer descobrir aqui E colocar aqui ó Isso aqui vai ser igual então ó O valor que está na coluna do x Que é esse 5 aqui Pega ele Coloca lá também E agora você vai usar o cabeça e bunda ó Cabeça vai em cima ou vai embaixo? Vai em cima né? Então você vai pegar as cabeças aqui E colocar aqui ó Os valores que estão na ponta da seta aqui ó Na cabeça Então nós temos 1.500 na cabeça Vezes o 8 na cabeça Vezes o 1 na cabeça Embaixo vai o que? Vai a bunda filho Vai a bunda Então o que tem aqui ó Bundinha está aqui 40 40 na bunda E aqui? Mais 10 na bunda Vezes Cadê? 15 na bunda Pronto, está aí Cabeça e bunda Multiplica tudo Você vai ter aqui ó 8 vezes 5 dá 40 Vezes 1.500 Você tem 9.000 Aliás, 90.000 E embaixo 40 Quase 100 vezes 15 dá 9.000 Acabou a conta Aí 9.000 você pode aí simplificar né Dar uma cortadinha aqui ó Corta 3.000 aqui 3.000 aqui E você chega na resposta do problema aí ó De maneira fácil e rápido São 10 trabalhadores aí Pra fazer esse trampo Em 15 dias Então Só falta só Marcar aqui ó Letra B de bunda E é isso Correr pro abraço mano Se você entendeu Se você gostou Já sabe Já deixa o seu Seu like aí meu Não esquece de compartilhar Aí mano Se inscrever no canal Tamo junto Mano Boa sorte nos seus projetos aí Seus concursos aí E Conte comigo Até a próxima Tchau